E começa a partida, rolou melhor. Agora que você está com ela, pensa o que você vai fazer, hein? E não tem ninguém lá na área para receber essa bola. Chutou de pé direito, sim! Taladzi. Subiu de cabeça. Agora foi na categoria. Meteu uma azeite nela ali no meio. A posição é boa para a cobrança de bota. A defesa devorou melhor. Arraxar o rodo nele. A marca é de pênalti. Cuidado com o pênalti da Naja. Nessa ele acreditou. Você pode esperar melhores coisas dele hoje. Ele pode, ele pode, ele pode marcar. Abriu na nossa senhora! Abriu, manda o cacete, meu... E... Aaaaaaah! Foi, 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 foi! E ele! Ele estava, claramente, dentro do pressionado. Abriu... E... 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 Nossa senhora, violenta. O sassura na Rafa. E... 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 É agora, é agora, é agora! Foi, foi! Completamente desarrumada a defesa do lado esquerdo! E por aqui, vossa senhoria, foi o fim na primeira parte do jogo! Vamos lá pessoal, já tem jogo no segundo tempo! Olhem só, muito respeito entre as duas equipes do primeiro tempo! Talvez até um pouquinho demais! Vamos ver o que acontece na etapa final! Apareceu uma hora cá pra acabar com o ferido! Gosta de zagueiro assim, que vem de trás, palma no meio e vai embora! Agora que você tá com ela, procura alguém, ou na esquerda ou na direita! Olha aí, tem espaço pelas portas, bonitão! Usa! Para atrasar quem vai para esse canteiro! Cobrança feita lá pra boquinha da garrafa! Perfeito goleiro! Aê, bonitão! Na categoria! Tiraram o pirulito dele ali na entrada da curvinha! Dá um look aí no pirulâmetro daqui a pouquinho, meia hora de jogo! Olha só que belo escapado no contra-ataque! Vai, 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 vai que pode! Vai que pode! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Isso é que é um cara equilibrado! Olha só! Pra lá, pra cá ainda escolheu o que ele queria para o Rio! Olho do Lens! Olho do Lens! Agora que você está com ela Pensa o que você vai fazer Grande bola pelo alto A pita ao ar É o fim do jogo Três pontos, pontos, pontos Uma bela exibição Outra comemoração Tá escondido